A perspectiva é de muita preocupação. Nós temos um governo federal que está assumindo um novo governo, tanto o governo estadual também assumindo um novo governo. Geralmente um governo demora a montar equipes, vai fazer ajustes pesados, porque todo mundo está acompanhando na mídia. E você pega no governo federal, o governo estadual, ele responde para 85% de orçamentos públicos do país, 15% praticamente aos municípios. Então é um ano que a gente tem que ter muito juízo, muita cautela, planejamento, ajustes também para adaptar ao meio e também criar a condição de a gente cortar a despesa para arrecadar também tributos municipais. Nós ali estamos investindo em programas de modernização, de gestão, fazendo adaptações na relação a novos programas de gestão, como também reajustando as tabelas de IPTU, uma maneira mais justa de quem mora em setores que não tem tanto atendimento de políticas públicas, reduzir o valor, mas aqueles setores que possam melhorar, a gente vai melhorar. As pessoas costumam pagar normalmente o IPVA de um carro, mas às vezes tem dificuldade de pagar certo, um tributo de IPTU, que é de um comércio, que é de uma residência, que é importantíssimo para manter ali o serviço público, de saneamento, de calçamento, de nação pública, para poder criar a condição de ter um conforto e uma qualidade de vida melhor. Então, estamos buscando, certo, se adequar a esse meio, que é esse ano, um ano de preocupação, um ano de ajuste. A gente está ali também, querendo também acompanhar esse momento difícil. Então, é isso.